Um dia meu pai chegou em casa Nos idos de 63 E da força ele gritou orgulhoso Agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior Comprei o Cicachambó O inverno veio me pedir O meu namoro no jardim Mas a gente fugia de noite Numa figura que não tinha fim Na garagem da vovó E o banco do Cicachambó Batendo-se em Cicachambó Batendo-se em Cicachambó Batendo-se em Cicachambó Batendo-se em Cicachambó Meu pai comprou um carro Ele se chama Cicachambó E no caminho da escola Eu ia tão contente Pois não tinha nem um carro Que fosse na minha frente Nem gordinho nem pó O vovó era o Cicachambó O presidente João Goulart Um dia falou na TV Que a gente ia ter muita grana Pra fazer o que vem entender Eu vou ser o futuro melhor No painel do meu Cicachambó Além do 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 Cicachambó Fazer o futuro melhor Fazer o futuro melhor E as ruas ficaram desertas, eu me senti tão só, dentro do fim caixambó Tudo isso aconteceu, há mais de vinte anos Que era um tipo de sangue, que mudaram os nossos planos Eles fizeram pior, acabaram com o fim caixambó 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 E aí E aí